Olá, boa noite. Operação Swindler. Mais um estelionatário é preso ao tentar comprar carro com documento falso em Patos de Minas. Faculdade é multada por não prestar informação sobre denúncia que estudantes estariam realizando estágio sem EPIs. Polícia tenta prender dupla que matou homem de 43 anos no alto da serra em Patos de Minas. O homem chega de viagem e se depara com casa em condomínio revirada e carro furtado. Médica se defende de acusações que teria se formado com dinheiro de pensão de Madalena. Upa de Patos de Minas lotada com média de 160 pacientes, apenas 40 são testados. A dor de quem perdeu o ente para a Covid-19 e o clamor para que os cuidados não sejam desprezados. A gente atualiza os números da Covid-19 em Patos de Minas e mais. Padre pede doações para término de obra em Capela, no Quebec. Pagamento do IPVS se aproxima em Minas Gerais. Como a ansiedade afeta os hábitos alimentares saudáveis. Tem análise da notícia e mais informações no ar, o MTV News. Música A Polícia Civil tenta prender dois homens que mataram um homem de 43 anos no último dia do ano, em Patos de Minas. 31 de dezembro de 2020, Carlos Alberto Nunes, que tinha 43 anos, saiu de casa com seus filhos para comer um churrasquinho aqui em Patos de Minas, próximo da Avenida Brasil. Por volta de 11h30 da noite, eles retornaram para casa. Nesse meio tempo, ele ligou o som do seu carro e deixou o som ligado e tomaram ali algumas cervejas. Nisso, ele também encomendou drogas de um morador aqui do bairro Alto da Serra. Quando esse indivíduo chegou no local, na sua casa, ele deixou o entorpecente por baixo do seu portão. Cerca de uma hora depois desse fato, Carlos Alberto foi chamado no seu portão pelo nome. E assim que abriu o portão, foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo. Após os tiros, o autor fugiu e Carlos ainda conseguiu entrar dentro de casa, mas ficou caído no chão da cozinha. O SAMU chegou a ser acionado e ele foi encaminhado e levado aqui para o Hospital Regional Antônio Dias, onde foi levado direto para o bloco cirúrgico em estado gravíssimo. De acordo com constatações médicas, ele foi acertado por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Infelizmente, após quase uma semana internado aqui no Hospital Regional, na manhã desta quarta-feira, Carlos Alberto Nunes, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A Polícia Civil segue as apurações do crime e trabalha com várias linhas de investigação. É necessário abrir um leque maior nas investigações, considerando todas as circunstâncias que nós verificamos nesse caso, mas tenho certeza que conseguiremos chegar à autoria delitiva e aos autores que praticaram esse crime. De acordo com o delegado regional, Luiz Mauro Sampaio, dois homens e uma motocicleta saindo em alta velocidade das proximidades foram flagrados pelas câmeras de segurança. Nós temos essa filmagem e essa filmagem vai ser de suma importância para que a gente possa desvendar esse crime. Tendo conhecimento de algum dado sobre esse caso, sobre qualquer outro caso, deve entrar em contato com a Polícia Civil, vindo aqui à delegacia, ou entrando em contato com o 181, para passar as informações, para que a gente possa então efetivar ou filtrar essas informações e efetivar a conclusão das investigações, muitas vezes com atuação muito clara e muito veemente da população de Patos de Minas. Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira em Patos de Minas depois de tentar comprar um carro zero com documentos falsos em nome de terceiros. A ação fez parte da Operação Swindler, que significa vigarista em inglês, para desbaratar quadrilhas especializadas em golpe contra o sistema financeiro. Um outro suspeito havia sido preso na última terça-feira em patrocínio. O homem preso deve responder pelos crimes de tentativa de estelionato e uso de documento falso. Os comparsas que participaram com ele da tentativa de golpe conseguiram fugir do cerco bloqueio montado. A polícia suspeita que dezenas de pessoas estejam envolvidas, até servidores da Polícia Civil de outras cidades. O morador de Patos de Minas teve uma surpresa ao chegar de uma viagem. A casa onde mora, em um condomínio da cidade, estava revirada e o carro furtado. Logo que chegou em casa, Rodrigo já percebeu que algo havia acontecido com seu veículo. Imagine só que surpresa desagradável. Você vai viajar, deixa seu carro na garagem, mas quando você chega, ele não está lá mais. Foi isso que aconteceu com o Rodrigo, morador de um condomínio aqui na Avenida Marabá, em Patos de Minas. Ele saiu para viajar no dia 24 de dezembro e retornou para casa hoje, no dia 7. Pela manhã, assim que chegou, encontrou sua garagem desse jeito, vazia. Na hora que eu cheguei em casa, eu não vi o carro. E aí eu fiquei muito, muito assustado. Além disso, sua casa estava com a porta aberta e um aparelho de celular também foi levado. Logo eu acionei a polícia e acionei também a portaria do condomínio. E para ver o que podia ser feito, o que tinha acontecido até então, eu imaginei que não teriam roubado o carro, sabe? Que talvez tivesse acontecido alguma coisa, não sei, assim. E aí, quando a polícia chegou e realmente eu vi que tinha roubado o meu carro, o carro da empresa que eu trabalho, dentro de um condomínio fechado, com portaria 24 horas, segurança, eu fiquei desolado. Eu não acreditei que isso estava acontecendo comigo. No condomínio, existe um sistema de monitoramento por câmeras, que poderá auxiliar a polícia na identificação dos envolvidos no crime. Mas até o momento, ninguém foi preso. A polícia militar esteve aqui, foi muito solícita em fazer o boletim de ocorrência, em organizar todos esses trâmites, né? Mas agora eu não sei o que fazer. Eu até já divulguei nas minhas redes sociais, para aquelas pessoas que às vezes verem o carro, né? Divulguei a placa também. O carro é um Fiat Palio de cor branca e tem nas duas portas, adesivo com a marca da faculdade, Finom. Eu queria pedir para as pessoas que verem um carro plotado com o nome da faculdade, para que entrem em contato comigo ou com a polícia, para que eu possa ter o carro novamente, porque é um carro que eu trabalho, que eu uso todos os dias. Não sou só eu que uso o carro, outras pessoas da faculdade também usam o carro. E para que a gente possa, sei lá, somar forças para conseguir resolver isso. O PROCOM Municipal multou a faculdade Patos de Minas por não prestar informações ao órgão quando solicitado. O processo que originou a medida foi iniciado após uma aluna alegar que a instituição de ensino havia retomado os estágios na clínica odontológica em agosto de 2020, sem oferecer equipamentos de EPIs aos estudantes, contrariando uma norma prevista em decreto municipal e também o Código de Defesa do Consumidor. A multa possui o valor de R$ 15.500. A seguir, gás de cozinha está mais caro. Padre pede doações para término de obra em capela no Quebec. E como a ansiedade afeta os hábitos alimentares saudáveis. O preço do gás de cozinha ficou 6% mais caro nesta quinta-feira. O reajuste foi autorizado pela Petrobras. Segundo a estatal, o valor médio de venda para as distribuidoras é equivalente a 35,98 por botijão de 13 quilos. O valor final para o consumidor depende, dentre outros fatores, dos impostos aplicados em cada estado. As obras para a construção da Capela Beato Padre Eustáquio no bairro Quebec estão quase no fim, mas para terminar ainda dependem de doação. A obra foi iniciada há um ano e meio, com a ajuda de voluntários tanto da paróquia quanto da própria comunidade do Quebec. A estrutura metálica já está praticamente finalizada e boa parte do telhado também foi concluída. Hoje são dois pedreiros e dois serventes trabalhando aos sábados na Capela Beato Padre Eustáquio, que fica no bairro Quebec. Para a comunidade, um espaço mais que bem-vindo. Bem, sempre foi um desejo aqui da comunidade, não somente de ter um templo religioso, mas para estar mais próximo, para vir rezar, participar e até mesmo da catequese. São muitas crianças, aqui nós temos 842 famílias, que por sua vez necessitavam de um local para até mesmo realizar os eventos, a catequese e as celebrações. Nisso, há cerca de um ano e meio, a comunidade se mobilizou, adquiriram o terreno, começaram a construir tijolo por tijolo, a base de mutirão e aos pouquinhos nós estamos erguendo a Capela Beato Padre Eustáquio. Para a conclusão, resta ainda a construção de parte do telhado, das salas de catequese e o acabamento. Com a vinda da pandemia e as dificuldades existentes, teve que diminuir um pouco os trabalhos e até mesmo assim, para que não parasse, alguns voluntários continuaram aos sábados a partir das doações que o pessoal trazia, um saco de cimento, um pouco de areia e aos pouquinhos ia fazendo. Com a ajuda também e a generosidade de outras pessoas, nós conseguimos colocar o telhado, já erguer as paredes e falta agora essa parte, que é a parte do acabamento interno, para que ela possa estar em uso para a comunidade. Para isso, a paróquia São Vicente de Paulo conta com a ajuda da população, por meio de doações que podem ser feitas diretamente no escritório da paróquia, que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima, ou ainda na conta que foi disponibilizada para depósitos em dinheiro. Qualquer doação será bem-vinda. A paróquia de São Vicente, ela tem um escritório com a sede lá na igreja Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Deputado Binga, 530. Aqueles que puderem ajudar, pode deixar lá, ou com algumas pessoas aqui próximas à capela, ou até mesmo deixar o endereço que a gente busca, a doação no local, ou aonde a pessoa quiser que a gente busque. O que puder, seja em espécie, em dinheiro, seja em material, seja, por exemplo, uma porta ou um saco de cimento, que a pessoa puder nos ajudar. A Defesa Civil de Patos de Minas manteve a interdição do acesso principal à cidade administrativa e de parte da sede do Fórum da Justiça do Trabalho, no bairro El Dourado. A decisão foi anunciada após vistoria realizada nesta quinta-feira. A área foi interditada inicialmente em fevereiro de 2020, depois de ocorrer movimentação de terra no terreno particular localizado abaixo do imóvel. Desde então, o local segue bloqueado. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil esteve no trecho realizando uma nova vistoria e a decisão foi de manter a interdição. Segundo o comunicado do órgão, por medida de segurança, não haverá nova liberação. Por hora, o fórum segue funcionando parcialmente e a rua fechada. Estamos aguardando a emissão do laudo técnico pelo secretário de Engenharia da Justiça do Trabalho, documento que indicará soluções cabíveis, tanto para edificação quanto para o pavimento. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, quase 10% dos brasileiros enfrentam um problema. O fator ansiedade atrapalha até questões alimentares. Trabalho, família, relacionamentos amorosos, são muitos os gatilhos para se despertar uma crise de ansiedade em alguém. Seja ela leve, seja intensa. A ansiedade é um problema sério e que exige atenção. Ela pode se manifestar de diversas maneiras, por exemplo, na alimentação. Bom, como eu tenho crise de ansiedade há 11 anos, ao longo desse período eu lidei com ela de formas diferentes. Hoje, quando eu vejo que eu estou entrando em uma crise de ansiedade, eu tiro esse tempo para mim, para entender a ansiedade, para entender o motivo dela, porque dessa forma eu consigo lidar com ela, lidar com os problemas. E antes a minha intenção era fugir. E não foi uma boa solução. Então, é sempre o controle da respiração, tentar ficar calma e tentar entender o motivo, a raiz daquilo. Quando eu fico muito ansioso, ao invés de eu dar aquela fome, aquela compulsão pela fome, eu dou a ausência dela. Eu não consigo comer, parece que o estômago fecha, eu não entendo. Mas eu realmente não consigo comer quando eu estou muito ansioso. Algumas pessoas, como a Maria Tereza, quando ficam ansiosas, tendem a alterar a alimentação. Ou perdem o apetite, como é o caso dela, ou comem em excesso. Tudo com o intuito de amenizar a crise. É que eu perco totalmente o apetite, tenho enjôos, me sinto mal. Então, quando eu me sinto ansiosa, eu na verdade deixo de me alimentar. Entretanto, o excesso de qualquer alimento, inclusive doces, pode sim prejudicar a saúde. Não existe um alimento maléfico, um alimento benéfico, isolado. Eu falo que é todo um contexto alimentar, todo um processo alimentar. Então, realmente, o doce em excesso também pode vir a desencadear diversos problemas, não só neurológicos, mas desencadear também doenças crônicas não transmissíveis. O mais conhecido, então, seria o diabetes, mas pode desencadear também esteatose hepática, que é gordura no fígado, doenças cardiovasculares também, e também, de forma crônica, apontamento de membros, enfim. Então, por trás de determinados excessos, não é que o carboidrato é vilão, jamais. Ele é fundamental para o nosso organismo. Mas o excesso, não sabendo manejá-lo de forma correta na alimentação, ele pode sim trazer prejuízos também para o organismo. Mas, de fato, alguns alimentos são eficazes para controlar a ansiedade. Entretanto, toda dieta deve ser bem alinhada com uma boa noite de sono e exercícios físicos. Para a gente ter sucesso, tanto no ganho de massa, quanto no emagrecimento, a gente precisa ter três tópicos, que eu falo que é o tripé do processo, que seria a alimentação, descanso e atividade física, exercício físico. Os três precisam estar em harmonia, os três têm que conversar entre si. Porque os três estando em harmonia, em equilíbrio, consequentemente, você vai ter tanto o prazer em se alimentar melhor, você treinando melhor. Eu sempre digo também, se você se alimenta bem, você treina mais e melhor, e, consequentemente, você descansa mais também. Então, juntando esses três tópicos aí, alimentação, atividade física e descanso, sono, as chances de você retardar essa questão de ansiedade e até mesmo eliminá-la, quem já sofre de processo crônico, fazer o abandono de medicamentos ansiolíticos ao longo do tempo, é altíssimo, é altíssimo. Não só apelar pela questão da alimentação, precisa também ter atividade física e um descanso satisfatório também. Fique ligado que em instantes a gente volta com o NTV News. O Detran de Minas Gerais prorrogou a suspensão da emissão de documentos até sexta-feira. A medida foi tomada porque o sistema de informática do órgão está sem adequação para gerenciamento das informações da frota de carros do Estado. Com isso, o registro de veículo zero, a transferência de propriedade e a alteração de dados de veículos seguem suspensos. Início de ano também é sinônimo de contas a mais para pagar, como o IPVA. Dia 18 começa a obrigatoriedade em Minas Gerais. Com a cobrança do IPVA prevista para começar nos próximos dias, os proprietários de veículos precisam escolher se a alíquota obrigatória deverá ser paga à vista com desconto ou parcelada. Tem gente que prefere dividir, tem gente que prefere quitar tudo de uma vez, como é o caso do empresário João Batista, que precisa pagar o imposto não de um, mas de vários veículos. Você pagando de uma vez só, você tem um desconto. Não sei se é grande, se é pequeno, mas sempre tem. E a gente pagando de uma vez só, você fica livre. E se não pagar, é parcelado, vai ficar mais caro. Para os contribuintes que têm a quantia guardada para quitar o IPVA, pagar em parcela única pode ser uma boa opção, tendo em vista o desconto de 3% no valor e ainda a novidade anunciada pelo governo para aqueles que quitaram o imposto também à vista em 2020. Aquela pessoa que em 2020 pagou à vista e esse ano decide pagar à vista novamente, ela pode ter até 6% de desconto. Considerando que nossa taxa de juros é em torno de 2% ao ano, é algo extremamente positivo. Já fazer o empréstimo para realizar o pagamento à vista não é tão interessante, segundo este economista. O ideal mesmo é reservar o dinheiro na conta poupança, por exemplo, e quitar em parcela única. Se ela tiver com dinheiro aplicado em poupança, CDB, vale a pena também, porque hoje vai render menos de 2% ao ano e o desconto é de 3%, então vale a pena. Agora, aquelas pessoas que pensam em pegar um empréstimo para fazer o pagamento à vista já não é tão compensativo, porque você não tem taxas de juros abaixo de 1, 1,5% ao mês. Então você vai sair no final pagando mais. E com o dinheirinho que sobrar, sempre há uma opção para aproveitá-lo como preferir. Dependendo do veículo, esses 3% pode render mais de 30, 60 reais, às vezes até 90 reais. Pode parecer pouco, mas no orçamento de uma família pode ser que isso daí faça a diferença. Você pode comprar aí, hoje as coisas estão aumentando de preço, mas você tem muitos produtos, você pode comprar para a sua casa, em forma de alimento ou produtos de limpeza. Muitos perderam o emprego na pandemia e foi um incentivo para começar um novo negócio. O momento econômico que vivemos não tem sido dos melhores devido à pandemia do novo coronavírus. E navegar no empreendedorismo nesse momento pode ser algo desafiador. A nova empresária em Patos de Minas topou o desafio de empreender e há cerca de 15 dias abriu sua primeira loja. A empresa que eu estava, assim como todas as outras, tantas aí na nossa cidade, sofreu com a pandemia, a economia toda desorganizada e eu fui dispensada do meu trabalho. E já era um sonho antigo, eu aproveitei então essa oportunidade para abrir minha loja de roupa, moda feminina, que é de verdade uma paixão. Mas empreender durante a pandemia não é uma tarefa das mais fáceis. A pandemia, ela trouxe uma situação muito desafiadora para quem tinha um negócio tradicional e principalmente para quem tinha um negócio físico. O comércio fechou, muitas pessoas em casa, isso teve um impacto em alguns setores muito negativos e em outros setores mais positivos. De acordo com a desenvolvedora de negócios, Andressa Ribeiro, empreendedorismo não parou de crescer no Brasil. O mundo do empreendedorismo no Brasil só cresce, tanto por necessidade quanto por oportunidades. Então, o microempreendedor é um crescimento em escala e os empreendimentos tradicionais também crescem. Então, de uma forma geral, os negócios no Brasil só vão ladeira acima. Em instantes, tem a análise da notícia no NTV News. A gente atualiza os dados da Covid-19. E UPA de Patos de Minas lotada, com média de 160 pacientes, apenas 40 são testados. Mais uma morte de uma criança em decorrência da Covid-19 foi confirmada em Minas Gerais. A menina, de um ano, era de Uberaba e estava internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela tinha comorbidades e faleceu na terça-feira, segundo informou a Prefeitura. Este é o segundo óbito de uma criança em Uberaba. Em Minas Gerais, 33 crianças e adolescentes com até 19 anos já morreram por complicações da Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira. A UPA de Patos de Minas tem recebido, em média, 160 pacientes com suspeita da Covid-19, mas há exames disponíveis apenas para 40. Por isso, alerta para os cuidados e ainda mais em um momento de crescentes casos. Baltazar Lopes do Rosário, 72 anos, um dos rostos das vítimas da Covid-19 em Patos de Minas. Em entrevista ao Espaço Feminino da NTV, a filha chora a perda do pai que tanto amava. É muito difícil para mim falar dele. Ele era o meu porto seguro aqui. E, assim, eu fiz a minha parte, sabe? Eu cuidei, eu protegi. Mas, infelizmente, ele pegou esse vírus, que eu falo que é um vírus maldito, e veio a não resistir. Saudade, muita saudade dele. Está fazendo muita falta. Hoje, faz 60 dias que ele se foi. E, assim, eu não sei nem o que falar, não tem nem palavras para falar. A jovem de 27 anos também teve Covid-19 e enfrentou momentos complicados. Eu tive febre. Tive uma febre e aí os sintomas foram piorando. Tive muita febre, febre alta de quase 40. Tive muita dor de cabeça, era uma dor de cabeça, assim, insuportável. Muita dor no corpo, aquele cansaço. Muita diarreia. Não conseguia alimentar, não conseguia comer nada. Eu emagreci 8 quilos em uma semana. Uau! E, assim, para colocar na balança, até comentei com a doutora Sara. No dia que eu internei meu pai, eu estava pior que ele. Na luta pela vida, pacientes e profissionais de saúde. Mas quem está na linha de frente, às vezes, não tem pausa. Exaustos com tantos doentes para cuidar e também cansados de baterem na mesma tecla dos cuidados necessários, mas ainda ignorados por uma parcela. A gente trabalha muito, nós também adoecemos. E é muito frustrante, porque cada dia está aumentando mais. E é por falta de responsabilidade das pessoas. Porque está todo mundo cansado de saber que máscara é prevenção. Todo mundo cansado de saber. Mas o que falta é responsabilidade. Individual. Está bem difícil. E o que acontece? Nós temos profissionais de atestado, nós temos profissionais doentes. E poucos profissionais para atender, sobrecarregados, né? A gente sabe o que esperar, é muito ruim. Mas a gente não consegue atender todo mundo. A gente não consegue abraçar o mundo. O cansaço também toma o psicológico. Explica a psicóloga da UPA. Mas isso só reforça o que devemos fazer para não enfrentarmos dores ainda maiores. É muito triste você ter que entregar um corpo para a família enterrar e elas não poder ver esse corpo. Só uma pessoa faz o reconhecimento. Então, assim, eu vi muitas, muitas pessoas morrerem. E quando eu falo que a nossa rede tem que usar máscara, é a minha rede de vizinhos, é a minha rede de famílias, meus amigos. Eu tenho que proteger quem eu amo, quem eu não conheço, porque são vidas. O alerta é feito no momento de aumento de casos. Em média, 160 pessoas buscam atendimento na UPA de Patos de Minas. E em apenas 40 são realizados testes. Infelizmente, a gente não tem teste para fazer para todo mundo. Hoje, atualmente, nós estamos tendo um atendimento no COVID de 160 pessoas ao dia. A gente tem aí 40 testes para se fazer ao dia. Ou seja, 4 vezes a menos. Então, infelizmente, a gente tem que seguir um protocolo. Então, o protocolo da UPA é o quê? É o paciente que apresenta febre, dor torácica, tosse, falta de ar, perda do olfato, perda do paladar, diarreia, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta. Não necessariamente tem que apresentar a todos. Tem que ter algum fator de risco também. Ou se, às vezes, ele não apresentar todos esses sintomas, mas, por exemplo, ter uma alteração de um raio-x, ter alteração de um exame laboratorial, aí eu consigo pedir. Por isso, o boletim epidemiológico é um parâmetro. Nem todos os casos estão no informe. A subnotificação é uma realidade. Eu não tenho condição de testar todo mundo. Quem dera eu testasse todo mundo. Mas a gente não consegue. Então, a gente tem que filtrar quem eu tenho que testar. Mas, assim, o protocolo fala. Eu não testo, mas eu isolo. Então, chega um paciente para a mente de 18 anos. Mas ele consta como positivo? Ele vai constar no boletim como positivo ou não? Como suspeita. Então, não vai no boletim? É, vai só como suspeita. Mas aí eu isolo da mesma maneira. Tudo que eu iria fazer para um paciente que eu iria pedir o exame, eu isolo, eu passo a medicação de acordo com os sintomas. Ele só não vai fazer o exame porque eu não consigo fazer por causa da demanda, que é muita. Não dá para subestimar a Covid-19 e os cuidados. Eu perdi o meu pai para essa gripezinha. Custou a vida dele. Eu fiquei muito ruim. Eu sou jovem. Não tenho nenhum problema de saúde. Então, assim, eu queria falar, cuidado. Se cuide mais. Ame mais o próximo. Talvez você teve só uma gripezinha, mas eu perdi o meu pai. Eu tenho certeza que você se solidariza comigo com essa... Nossa, eu não tive. Graças a Deus, minha família não teve. Mas, ah, a Fernanda perdeu o pai. Perdeu a pessoa que ela amava. É com essa reportagem que a gente abre o quadro análise da notícia desta quinta-feira. Olá, Ludmila. Boa noite. Fala com a gente. Como vai? Oi, Jéssica. Boa noite. Para você, a todos os nossos telespectadores, internautas. A gente chega agora com a análise da notícia. Primeiro, Ludmila, parabéns pela excelente reportagem com esses relatos, né? Que foi também um apanhado do que teve no programa Espaço Feminino. Mas a gente consegue entender como a situação é complicada aqui em Patos. E como a gente não entende mesmo a situação real, né? Já que não são todas as pessoas que são testadas. A situação, então, é bem pior do que a gente imagina. É um momento muito delicado, perigoso e de alerta. A gente trouxe esse resumo do que a gente conversou ontem no programa Espaço Feminino da NTV, que está disponível lá no nosso site. Toda entrevista. Vale a pena assistir, para a gente dimensionar ou ter uma ideia pelo que passam os profissionais da saúde, pelo que passam as famílias enlutadas, pelo que passam as pessoas que já foram contaminadas com a Covid-19 e tiveram aí algum tipo de comprometimento, de complicações. E é uma situação difícil, Jéssica, que depende de todos, depende dos nossos governantes, numa ação conjunta, num enfrentamento a uma doença que a cada momento nos surpreende com algo novo, infelizmente. A gente mostra agora, coloca aí na tela, a análise dos dados da pandemia aqui em Pato de Minas, dos novos casos de coronavírus registrados nas últimas 24 horas. Odimila, a gente mostrou que ontem a gente teve um número considerado baixo em relação aos outros dias, mas hoje ele disparou novamente, né? Jéssica, é aquilo que a gente falava na edição de ontem, não dá para ter como parâmetro um dia apenas quando a gente tem um número menor de confirmações em 24 horas. Para a gente ter uma certeza como é que está o andamento, é preciso que a gente verifique aí a transmissão, as confirmações de casos por dias. E ainda mais com esse quadro que a gente acabou de falar, UPA lotada, muitos atendimentos, muitas pessoas chegando à unidade com sintomas, e olha só que não tem teste para todo mundo, então a gente não tem a realidade exata do que vivemos quando a gente observa esse boletim, por exemplo. Mas se a gente compara esse boletim com o de quinta-feira, a gente tem mais 83 pessoas confirmadas da Covid em Pato de Minas, temos aí mais pessoas internadas, mais pessoas em isolamento domiciliar, e ainda bem que também mais pessoas curadas e permanece em 102 o número de mortes em Pato de Minas. Nos leitos de UTI a gente teve um aumento também de pacientes, a gente mostra agora como que está a ocupação hospitalar aqui em Pato de Minas, também nessas últimas 24 horas. Bom, Ludmila, qual que é a análise dessa segunda tabela? Jéssica, quando a gente observa o número total de pessoas entre suspeitos e confirmados só de Pato de Minas, a gente percebe ali uma diminuição, e diminuição em leitos clínicos. Então, quando a gente analisa esse percentual logo abaixo, aí em azul, a única alteração que a gente vai ver aí de diminuição de pessoas internadas é ocupando leitos clínicos e aí somados, leitos públicos e privados. Os demais percentuais, ocupação de leitos clínicos somente de hospitais públicos, de UTI, hospitais públicos e privados, a gente percebe um aumento desse percentual, o que corrobora com aquilo que a gente falava anteriormente. Então, temos mais casos e aí aumentam as chances de ter mais pessoas com complicações. E é o que a gente observa nesses índices de percentual, que também temos aí pessoas internadas de outros municípios. A gente mantém, então, esse número de ocupação hospitalar total. Também já começa a chamar a atenção, já que nós somos referência para tantas outras cidades aqui na nossa região recebendo esses pacientes com sintomas ou em tratamento contra o coronavírus. Bom, Ludmília, a gente agora traz atualização sobre o prefeito de Unaí, o Branquinho, que teve uma melhora em seu quadro clínico. Essa é a boa notícia, Jéssica, a gente vai colocar o último boletim médico que foi disponibilizado no final, no meio da manhã, desta quinta-feira, mas dá conta de que o prefeito de Unaí está bem melhor que a última vez que nós noticiamos aqui no nosso análise da notícia. Alimenta sem sonda, conversa, movimenta dentro também das limitações, respira sozinho e outros exames sem alterações. E o prefeito, ele é acompanhado pelo filho, o Felipe Branquinho, e ele está internado em patrocínio. Então, há uma evolução no quadro do prefeito que está com o Covid-19. A gente manda novamente os nossos sentimentos de melhoras, tanto para ele quanto para todos os outros pacientes que se encontram nessa situação, que logo, logo possam estar de volta aqui à rotina com a gente, que isso aconteça de forma rápida e tranquila. Exatamente, Jéssica, é o que a gente espera. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, inclusive sobre o caso Madalena Gordiano. Ministério Público do Trabalho e Auditoria Fiscal do Trabalho desmentem informação que teria partido dos órgãos que Vanessa Rigueira teria se formado em medicina com o dinheiro da pensão de Madalena. Os órgãos se querem iniciar investigações no período em que a médica se formou em 2007. Vanessa teria escrito um texto na rede social sobre a sua inocência e que vai tomar medidas legais sobre a difamação sofrida. A médica que foi apontada em matéria e redes sociais que teria se formado com o dinheiro da pensão de Madalena teria se pronunciado. Na rede social, no perfil criado com o nome de Vanessa Maria Rigueira Pacheco, irmã de Dalton, o texto afirma que há um linchamento público para denegrir e espalhar informações falsas e criminosas. No post que seria assinado por Vanessa, ela se diz inocente e que está tomando todas as medidas criminais e cíveis contra os agressores já identificados. Ainda fala sobre um perfil que estaria distribuindo calunhas. O texto diz que fará tudo para esclarecer os fatos e provar a inocência. Essa semana, o prefeito Falcão disse que, em razão das circunstâncias, não vai renovar o contrato com a doutora Vanessa, que presta serviço para a Prefeitura de Patos de Minas e vence no mês que vem. Em matéria publicada pelo UOL, diz que Vanessa Rigueira teria se formado com o dinheiro da pensão de Madalena, segundo informações do Ministério Público do Trabalho e auditores fiscais. Entretanto, o jornalismo da NTV aporou que essa informação não foi passada pelos órgãos, até porque não fizeram nenhuma investigação do período anterior ao trabalho na casa de Dalton e Valdirene. Os órgãos disseram à NTV que as despesas analisadas no cartão de Madalena foram dos últimos três meses e continham gastos diversos, mas que Madalena disse nunca ter usado os cerca de mais de R$ 8 mil por mês, não tinha acesso ao dinheiro e sequer sabia a senha. Os órgãos questionaram o site de notícias que modificou a informação, onde antes dizia que o curso de medicina foi financiado com o dinheiro da pensão de Madalena, segundo os auditores fiscais, agora está no condicional, que o dinheiro poderia ter sido usado para pagar a graduação e que a informação é conforme a apuração do site, sem nominar a fonte. Pois é, Ludmila, mais uma informação importante aí que a gente traz para o pessoal de casa sobre o caso Madalena e a gente ainda acrescenta que, segundo o MPT e a auditoria, só uma investigação detalhada, o que deve acontecer, poderá apontar se o dinheiro foi ou não usado para a formação de Vanessa. Nós entramos em contato com quem administra o perfil citado pela médica, mas eles disseram que não vão comentar essa questão. Nós também tentamos falar com a doutora Vanessa, que não respondeu aos nossos pedidos aí, e fato, Jéssica, que vai demandar aí de uma averiguação, de uma investigação sobre essa questão. É tudo muito recente, a Auditoria Fiscal do Trabalho ainda não finalizou a investigação junto com o Ministério Público do Trabalho, para passar para o Ministério Público, para prosseguir as investigações, apurações, porque é um caso cheio de nuances, é um caso complicado, com muitas vertentes, muitas pessoas envolvidas, e que, por mais que a gente queira acelerar todo esse processo, a começar até que o judiciário está de férias, mas por mais que a gente queira acelerar todo esse processo, com certeza vai demandar um tempo, até todo esse processo, todas essas investigações, serem fechadas. Bom, agora, a gente comentou ontem aqui no NTV News, que algumas entidades assistenciais passam por problemas, principalmente até na campanha de Folia de Reis, a gente mostra agora que não é só essa, outras mais aqui em Patos de Minas, também estão enfrentando queda nas doações. Dezembro e janeiro são marcados, como períodos em que as pessoas costumam viajar, curtir as férias em outras cidades, e com isso surgem as preocupações nas instituições que realizam trabalhos voluntários na cidade, como é o caso da Casa das Meninas e da Procurar-se. 2020 já foi um ano complicado para essas entidades. nesses últimos meses, então, o esforço para conseguir manter os locais tem sido ainda maior, tendo em vista que as doações caíram em torno de 40% e 50%. É cerca dessa média que as doações caem, é uma queda brusca. Nós temos, assim, corrido muito atrás de recursos, e esse ano foi um ano, assim, um pouco difícil para nós, que nós tivemos muita preocupação, como é que a gente ia ficar com essa casa, principalmente no início da pandemia, que todos nós sabemos que foi um pano na população, então, assim, aquele medo de estar indo, até pela própria preservação dos mensageiros, nós aqui dentro da casa, né? Para se ter uma ideia, a Casa das Meninas atende crianças, adolescentes e idosas. Todas têm suas necessidades e precisam de auxílio financeiro para custear os materiais básicos de cada uma delas. Já a procurar-se, atende atualmente 445 pacientes com câncer, oferecendo todo tipo de assistência necessária. Uma das formas de manter as instituições é por meio dessas doações. Para isso, ambas contam com o trabalho de telemarketing. A gente tem as operadoras, né, que desenvolvem esse trabalho, seguindo a lista telefônica em busca de novos doadores, né, e tem aqueles doadores que são mensal, bimestral, trimestral, que tem a necessidade, né, de estar ligando para eles para confirmar as doações. E tem aqueles também que os meninos já podem estar recolhendo essa doação sem a ligação. O nosso setor atua diretamente na demanda da instituição, em suprir essas demandas, né? Então, a gente fica o tempo todo em busca de recursos para manutenção disso. Tem as operadoras que entram em contato com os moradores da cidade e região. E uma vez que esses doadores, eles podem fazer as doações para nós, a gente pode buscar essas doações através do mensageiro, né? Então, a gente recebe doações de qualquer tipo, né? Mas, em específico, nós estamos precisando, no momento, de doações financeiras. Entretanto, ainda é preciso que a população auxilie e doe o que for possível. Na Casa das Meninas, aqueles que se interessarem e puderem fazer as doações financeiras, podem entrar em contato pelo telefone da instituição ou ainda ir até o local, na Rua Canadá, número 183, bairro Boa Vista. Já a procurar-se, os interessados podem entrar em contato pelo telefone na tela ou ainda no endereço, na Avenida Fátima Porto, número 949, bairro Cidade Jardim. Toda a ajuda é válida e bem-vinda. A pessoa que quiser fazer a ajuda, ela tem várias formas de ajudar. Tem através da conta bancária, que pode ser através do Pix, né? Que agora facilitou muito esse processo. Tem através do mensageiro. O mensageiro pode buscar essa doação e apresentar o nosso recibo. E também a pessoa pode vir fazer a doação até nós, né? Então, ela tem todos esses mecanismos para fazer a ajuda. A gente busca essa doação em casa, não só também, né? Em espécie, a gente passa para os pacientes cesta básica, a gente passa para eles as medicações, a gente auxilia de todas as formas. Então, assim, qualquer tipo de doação também é bem-vinda para a fundação. Pois é, Ludmila, quantas pessoas dependem do trabalho prestado por essas entidades e essas associações e o quanto essas doações em dia são importantes, né? Para a manutenção desse trabalho. É, e aí nós mostramos apenas algumas entidades assistenciais de Patos de Minas. Sabemos que cidades vizinhas também mantêm essas entidades para ajudar a sua população, cada uma trabalhando com um grupo diferente. E, na medida do possível, a população ajuda. E também, no momento complicado, né? A gente até falou de perda de trabalho, de oportunidades também geradas na pandemia. Então, as famílias também enfrentam um momento de incerteza e logo ali também afeta diretamente a arrecadação dessas entidades. Mas a gente sabe quanto é importante essa ajuda, essa colaboração para que esses órgãos continuem prestando esses serviços tão fundamentais e essenciais para tantas pessoas. Bom, por hoje a gente encerra o NTV News dessa quinta-feira. Obrigada, Ludmila, pela participação, pelas informações. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos pela companhia. Beijo, boa noite, tchau, tchau. A gente volta amanhã, então, com mais NTV News. E até lá você pode se informar pelo portal Pato Já amanhã às 11h30, no 30 Minutos, e após o programa Gui Boventura. Tenha uma ótima noite. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto